Olá, colegas, tudo bem? Meu nome é Oala Jardim, eu sou graduado em Matemática e mestre em Ensino de Física. Eu sou professor do IFNMG desde 2013, onde também tenho contribuído com a gestão da instituição. Antes disso, eu tive a oportunidade de atuar como professor nos diferentes níveis de ensino da rede pública, privada, desde o ano de 2005. Eu sou do Vale do Jequitionha, região de tanta desigualdade e esquecida pelos nossos governantes. Vejo o quanto o IFNMG tem sido importante para a transformação desta região e das regiões do Vale do Mucuri, Norte, Noroeste de Minas, que são representadas pelos 11 campos do IFNMG. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desta instituição e poder contribuir para a transformação. Neste módulo, iremos apresentar os aspectos introdutórios sobre a história e a organização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Para reforçar ainda mais os nossos conhecimentos sobre a instituição pelo qual fazemos parte, eu sugiro a leitura da Lei nº 11.892, de 2008, que nós vamos falar muito aqui nessa aula, o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, o Estatuto do IFNMG, o Regimento Interno da Reitoria e o Regimento Interno do SCAMP. Todos estes documentos estão disponíveis no portal do IFNMG, www.ifnmg.edu.br. Os anos de 1909 e 2008 são marcos históricos para a educação profissional no Brasil. Em 1909, o presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices, visando atender não só as demandas de uma indústria que se expandia ainda timidamente, mas também controlar as camadas populares. Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Lei nº 11.892, de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, estabelecendo a educação profissional como uma política pública de desenvolvimento social e regional. De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no Brasil. Entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação concretizou a construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação profissional. A Rede Federal vivencia a maior expansão da sua história. Meus caros colegas, podemos analisar através dessa imagem um pouco da história da educação profissional no Brasil. O marco inicial do ensino profissional, científico e tecnológico de abrangência federal no Brasil se deu em 1909, com a criação de 19 escolas de aprendiz artífes, através do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro. Foi assinado pelo presidente Nilo Peçanha. As escolas tinham o objetivo de oferecer ensino profissional primário e gratuito para pessoas que o governo chamava de desafortunadas na época. Essas escolas tinham uma função mais voltada para a inclusão social de jovens carentes do que propriamente para a formação de mão de obra qualificada. Aqui em 1937, o ensino técnico passou a ser contemplado como elemento estratégico para o desenvolvimento da economia e como um fator para proporcionar melhores condições de vida para a classe trabalhadora. A Constituição promulgada por Getúlio Vargas transformou as escolas de aprendiz artífes em liceus profissionais. Em 1942, o então ministro da Educação e Saúde, o Gustavo Capanema, promoveu uma profunda reforma no sistema educacional brasileiro, que equiparou o ensino profissional e técnico ao nível médio. Na mesma ocasião, os liceus industriais passaram a se chamar escolas industriais e técnicas. Em 1959, as escolas industriais e técnicas foram transformadas em escolas técnicas federais e ganharam a autonomia pedagógica e administrativa. Pouco depois, o ensino técnico ganhou um novo status, a fixação por lei das diretrizes e bases da educação nacional. Em 1961, equiparou o ensino profissional ao ensino acadêmico. A partir desse momento, o ensino profissional e técnico passou a ser considerado essencial para a expansão da economia e passou a se basear nas escolas técnicas dos países industrializados. Em 1978, surgiram os três primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, que tinham como objetivo formar engenheiros de operação e tecnólogos. 16 anos depois, os Cefetes viraram a unidade padrão da rede federal, de ensino profissional, científico e tecnológico. Eles absorveram as atividades das escolas agrotécnicas federais e se preocuparam em preparar o país para a revolução tecnológica ocorrida entre os anos de 1980 e 1990. Aqui, em 2008, o sistema foi reorganizado a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que absorveram os Cefetes e as escolas técnicas remanescentes. Então, colegas, o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi previsto para ocorrer em duas fases. A fase 1, que foi iniciada em 2006 e teve como meta a implantação de unidades de ensino em estados ainda desprovidos destas instituições, mas também em periferias de metrópoles e municípios distantes de centros urbanos, desde que os cursos estivessem articulados com as potencialidades locais de geração de trabalho. Entre os anos de 2007 e 2010, foi implementada a fase 2 da expansão, a qual previa a implantação de 150 novas unidades de ensino. Uma escola técnica em cada cidade polo do país. Para definir as cidades polo, o governo estabeleceu como critérios a distribuição territorial e equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior número possível de mesorregiões e a sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais locais. Temos ainda a terceira fase, que consiste em uma nova proposta de alocação de 600 unidades de ensino profissional ao longo do território nacional. Esta fase visa cobrir mais de 10% dos municípios brasileiros, de forma que todas as mesorregiões sejam contempladas. Os institutos federais estão presentes em todos os estados do país, ofertando cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Temos também as instituições que não aderiram aos institutos federais, mas que também fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que são dois Cefetes, Centros Educacionais de Educação, o Cefete Minas e Rio, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também o Colégio Pedro II. Em 2008, foram criados 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, presentes em todos os estados brasileiros, sendo cinco deles em Minas Gerais. De acordo com a Lei nº 11.892, os institutos federais ofertam educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos, com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Os institutos federais devem garantir o mínimo de 50% das suas vagas para cursos técnicos de nível médio, em especial os de currículo integrado, e pelo menos 20% para os cursos superiores de licenciatura, destinados à formação de professores, para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências, biologia, física e química, também matemática, e para a educação profissional. Essas instituições têm autonomia nos limites de sua área de atuação territorial, para criar e instiguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por elas oferecidos, mediante a autorização do seu conselho superior. Exercem também o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, além de terem invenção nas áreas de pesquisa e de extensão. Vamos observar aqui este gráfico, que ilustra bem a expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica entre os anos de 1909 a 2016. Com 140 unidades no período de 1909 a 2002, passou a ter 644 unidades no período de 2015 a 2016. Este gráfico também ilustra a quantidade de municípios atendidos com a expansão da Rede Federal, sendo 119 municípios no período de 1909 a 2002 e 568 municípios de 2015 a 2016. No mapa, podemos perceber a grande expansão do número de campos dos institutos federais pelo país. Podemos perceber que a distribuição territorial dos campos não aconteceu de maneira uniforme. A partir da ilustração, verifica-se que os estados localizados nas regiões norte e centro-oeste não tiveram um número bem menor de campos, se comparando com os números das regiões nordeste, sul e sudeste aqui no mapa. De fato, a expansão da Rede Federal cumpre importante papel sócio-educacional no que se refere à ampliação do acesso à escolarização técnica de nível médio para diferentes públicos em diversas partes do país. Importa também reconhecer o significado dessa expansão para o desenvolvimento local das regiões, estados e municípios com ela contemplados. Os objetivos gerais são estabelecidos como objetivos para a política de educação profissional. Expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de institutos federais e democratizando e ampliando o acesso de vagas na educação profissional científica e tecnológica. Promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o desenvolvimento regional, estimulando a permanência de profissionais qualificados no interior do Brasil. Potencializar a função social e o engajamento dos institutos como expressão de política do governo federal na superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e territorial. Colegas, os institutos federais ocupam um lugar de destaque haja vista serem instituições de educação pluricurriculares e multicamp que ofertam desde a educação básica até a educação superior nos cursos bacharelado, licenciatura, tecnologia, possibilitando aos que neles ingressam a verticalização dos estudos com itinerários formativos que podem ir desde curso técnico ao integrado, ao ensino médio, a pós-graduação e escrito senso. Esta é a grande diferença dos institutos federais em relação às universidades federais. A criação do IFNMG, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, foi instituída pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Houve a integração com o antigo Cefete Januária, que foi fundado em dezembro de 1960, e também com a Escola Agrotécnica de Salinas, fundada em março de 1956. O Instituto Federal do Norte de Minas é formado pelos campi Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas, Teófilo Ottoni e também pelo Centro de Referência em Informação e Educação à Distância. A missão do IFNMG é produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico para a formação cidadã por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor produtivo. A visão é manter e ampliar o reconhecimento como instituição de excelência em educação profissional, científica e tecnológica na sua área de abrangência. Os valores são a ética, a gestão participativa, a inclusão social, a responsabilidade social e também a transparência. Os objetivos são ofertar curso de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação de jovens e adultos, ensino técnico com comitante e subsequente, ensino técnico integrado ao ensino médio, ensino superior, bacharelado, licenciatura em tecnologia, pós-graduação, lato senso e estrito senso. Podemos observar, neste mapa, que o IFMG tem uma abrangência em quase toda metade do estado de Minas Gerais. Segundo a outra, sendo a outra parte atendida por outras quatro instituições, o Instituto Federal do Sul de Minas, o Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, o Instituto Federal do Sudeste de Minas e também o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A área de abrangência do IFMG é formada por 176 municípios das mesorregiões Norte e Noroeste de Minas e do Vale do Jequitionha. Os 11 campos do IFMG fazem parte das regiões do Vale do Mucuri, representado pelo Campos Teoflotone, que abrange 24 municípios nesta região. O Vale do Jequitionha, representado pelos Campos Alminara, lá no Baixo Jequitionha, o Campos Araçói, no Médio Jequitionha, e o Campos Germantina, no Alto Jequitionha, atendendo os 52 municípios. O Norte de Minas, com os Campos Januária, Janaúba, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha e Salinas, atendem 87 municípios. E o Noroeste de Minas, representado pelo Campos Arinos, atende 13 municípios nesta região, segundo dados do IBGE. O IFMG conta com os órgãos colegiados superiores e consultivos, sendo órgãos colegiados superiores, o Conselho Superior, que é o CONSUP, e o Colégio de Dirigentes, que é o CODIR. A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CEP, e o Conselho Gestor do Campos, são os órgãos colegiados do IFMG. Os órgãos colegiados consultivos são o Comitê de Administração, Comitê de Ensino, o Comitê de Extensão, o Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o Comitê de Desenvolvimento Institucional, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, o Comitê de Gestão de Pessoas, o Comitê de Formação e Educação à Distância, e o Comitê de Assuntos Estudantis e Comunitários. A Reitoria Órgão Executivo Superior do IFMG é composta pelo Reitor, o Gabinete, a Procuradoria Federal junto ao IFMG, Comissão de Ética, Ouvidoria, Auditoria Interna, as Comissões de Assessoramento, Pró-Reitorias, Diretorias vinculadas às Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e o Departamento vinculados às Pró-Reitorias. Os campos do Instituto são administrados por diretores gerais, nomeados pelo Reitor, de acordo com o que determina o artigo 13 da Lei nº 11.982, de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 6.986, de 2009, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução após o processo de consulta à comunidade do respectivo campos, atribuindo o peso de um terço para a manifestação do corpo docente, um terço para a manifestação dos servidores técnicos administrativos e de um terço para a manifestação do corpo discente. Os órgãos executivos dos campos do IFNMG são Direção-Geral, Gabinete do Diretor-Geral, a Coordenação, Coordenadoria ou Núcleo de Gestão de Pessoas, a CGP, a Coordenação ou Coordenadoria ou Núcleo de Pesquisa Institucional, PI, as Diretorias, os Departamentos, Coordenações, Coordenadorias e Núcleos previstos no Regimento Interno dos Campos, Comissão Própria de Avaliação, a CPA, Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, CIS, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, as Comissões e Subcomissões de Assessoramento, Coordenação, Coordenadoria ou Núcleo de Assuntos Estudantis e Comunitários, na EC, Coordenação ou Coordenadoria ou Núcleo de Tecnologia da Informação, a CGTI. O IFNMG oferta cursos superiores de Tecnologia, Bacharelado, Licenciatura e cursos de Pós-Graduação Lato Censo e Estrito Censo, Presencial e à Distância, Cursos técnicos de nível médio nas modalidades integrado, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, Presenciais e também à Distância, Cursos técnicos Proeja, Educação de Jovens e Adultos, Cursos SIC de Formação Inicial e Continuada. Os cursos técnicos com comitante são oferecidos a quem esteja cursando a segunda ou terceira série do Ensino Médio. A modalidade subsequente é oferecida para aqueles que já concluíram o Ensino Médio. A modalidade integrada é oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental e ainda não tenha cursado o Ensino Médio. Na forma integrada, o aluno frequenta curso cujo currículo foi planejado de modo a reunir os conhecimentos do Ensino Médio às competências da educação profissional. Além disso, o Instituto também tem como compromisso desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica, bem como a realizar e estimular a pesquisa aplicada à produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, colegas, é esta a instituição múltipla que abrange quase metade do território de Minas Gerais. Uma instituição que, ao mesmo tempo em que é nova, carrega aí uma história de mais de 60 anos de oferta de educação pública e de qualidade. Um trabalho que se apresenta rico, tanto academicamente e cientificamente, quanto socialmente. Te convidamos a fazer parte desta história. Sejam bem-vindos a esta grande instituição. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto